Música Inflação cai em fevereiro e fica em 0,45% Alimentos, bebidas e transportes são os principais responsáveis pela redução E você vai ver também Anvisa orienta médicos e enfermeiros que lavar as mãos é a maneira mais barata e eficaz para evitar infecções hospitalares Rede Brasil Rural já está disponível na internet para fortalecer a agricultura familiar Agência Nacional de Transporte Terrestre ouve a população sobre como melhorar o transporte rodoviário interestatual Essas viagens melhorou, vamos dizer, melhorou um pouco, mas ainda falta muito, né? O NBR Notícias começa agora Música Olá, boa noite O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação do país, foi de 0,45% em fevereiro O índice caiu em relação a janeiro Alimentos, bebidas e transportes foram os principais responsáveis pela redução O preço de alguns alimentos ficou mais baixo É o caso das carnes, do tomate e do açúcar refinado Apesar da queda, alguns ficaram mais caros, como o feijão preto, a cebola e o frango em pedaços Já está funcionando o site da Rede Brasil Rural Uma ferramenta do Ministério do Desenvolvimento Agrário Criada para fortalecer a agricultura familiar e aproximar produtores, fornecedores e comerciantes Além de um cadastro de representantes do setor de alimentos O portal também vai disponibilizar, ainda esse semestre, o armazém virtual para venda de produtos Outra promessa da ferramenta virtual é o canal de vendas de embalagens e máquinas Veja na reportagem de Daniela Almeida Você já imaginou o trabalho que o dono dessa loja revendedora de frutas e verduras Tem para abastecê-la diariamente com produtos frescos? É isso mesmo Aqui, a toda hora, chegam carregamentos vindos de várias partes do país Com tantas variedades de alimentos, alguns até exóticos Cada vez mais é maior a clientela Todos os pedidos são feitos por telefone Para não perder o cliente para a concorrência O vendedor, Luciano, precisa ter uma lista repleta de contatos de fornecedores Hoje, para nós ter os produtos nacionais mais comuns Nós temos que ter de dois a três fornecedores Para que nós podamos ter na loja, no dia a dia Mesmo na época ou fora da época, nós ter na loja Não é fácil hoje você conseguir fornecedor para atender E agora, uma facilidade nas mãos de Luciano e de outros comerciantes do setor de alimentos É que interessados já podem consultar na internet Uma lista de fornecedores da agricultura familiar pela Rede Brasil Rural Um portal criado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário Neste primeiro momento, já estão cadastradas 330 cooperativas Representando mais de 85 mil pequenos agricultores de todo o país Até o fim do ano, o Ministério pretende ter um banco de dados de 1.500 cooperativas A Rede Brasil Rural funciona na internet como uma grande central de abastecimento Como essa no Distrito Federal Onde cooperativas e associações de agricultores familiares Podem se cadastrar para informar quais são os produtos comercializados Na prática, a ferramenta virtual aproxima fornecedores de compradores Um bom negócio para os dois lados Além do cadastro de fornecedores de alimentos O portal também vai disponibilizar um armazém virtual para venda de produtos pela internet Mas só a partir de junho Desta forma, vai ser possível comparar preços de produtos e fretes entre fornecedores O que deve tornar os produtos mais competitivos Outra promessa do Rede Brasil Rural É o canal de vendas de embalagens, de insumos agrícolas, ecológicos e até de máquinas Com financiamento do BNDES Essa ferramenta, na verdade, ela integra várias políticas que o MDA já tem Ela potencializa algumas políticas que nós já temos E vai trabalhar uma lógica de levar esse agricultor, aproximar ele do consumidor final Trabalhar uma lógica que dialoga com as metas do governo Que é a redução de inflação Porque se a gente aproxima o consumidor final do agricultor familiar O mercado fica mais próximo dele Ele terá condição de vender a um preço menor Para se cadastrar na ferramenta, a cooperativa interessada Deve ter a declaração de aptidão ao PRONAF Conhecida como DAP Jurídica Para mais informações, acesse o site que aparece na sua tela Foi publicada hoje no Diário Oficial uma portaria Que institui o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva Que vai contribuir para a execução do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência Com a medida, o centro fica autorizado a fazer convênios com entidades públicas e privadas A repórter Priscila Machado está ao vivo no Palácio do Planalto E tem mais informações Boa noite, Priscila Boa noite, Madeleine A previsão é que o centro tenha 20 núcleos em universidades Com a portaria, o centro está autorizado a fazer convênios e acordos de cooperação Com entidades públicas e privadas Quem explica para a gente é Joelmo de Oliveira Diretora de Junto de Ações Regionais para a Inclusão Social Como vai funcionar esse centro? O centro vai ser sediado na cidade de Campinas Dentro do CTI Renato Archa Que é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia Que já tem uma longa tradição no desenvolvimento de inovação tecnológica De serviço e de produto voltado para as pessoas com deficiência Então a ideia do centro é que ele articule esses 20 núcleos De inovação tecnológica em tecnologia assistiva Que vai ser, que está sendo criado, articulado dentro das universidades Que articule também as empresas que atuam no setor de serviços e produtos de tecnologia assistiva E as entidades que representam, que atuam dentro da agenda social das pessoas com deficiência Como as pessoas com deficiência vão ser beneficiadas por esses centros? Com esse centro a gente passa, a agenda da comunidade científica brasileira Passa a entrar em contato com as demandas de inclusão social das pessoas com deficiência Então a ideia é que a partir de agora o Brasil comece a ter uma agenda institucional E muito bem ancorada no Ministério da Ciência e Tecnologia No desenvolvimento de novos produtos e processos e serviços Destinados às pessoas com deficiência Então com isso a gente espera que a gente consiga de fato incluir No mercado de trabalho, na educação, as pessoas com deficiência Desenvolvendo novas tecnologias E o centro faz parte do programa de inovação e tecnologia assistiva Explica como exatamente funciona isso O programa de inovação e tecnologia assistiva é operado pela FINEP A financiadora de estudos e projetos Que é uma agência ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação A ideia é que a FINEP, que o programa de inovação e tecnologia assistiva Financie projetos de inovação tecnológica Consórcios entre empresas e instituições de ciência e tecnologia Então o centro vai estar por trás dessa articulação Promovendo o encontro tanto das empresas que atuam no setor de tecnologia assistiva Quanto das agendas de pesquisa dos pesquisadores nas universidades Que atuam também, que fazem pesquisa voltada, direcionada A melhoria de qualidade de vida das pessoas com deficiência Muito obrigada pela entrevista Vale lembrar que a criação do centro é uma das ações Do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência A campanha Mulheres Mais já está no rádio, na TV e na internet A iniciativa mostra os novos papéis sociais Assumidos pelas mulheres brasileiras A campanha mostra que a autonomia das mulheres Está ligada ao desenvolvimento sustentável E retrata diferentes exemplos de mulheres com experiências bem sucedidas De desenvolvimento sustentável e de ações que trazem benefícios diretos para a população Realização de sonhos com ganho social Eu chamei o dia as mulheres, vamos fazer uma fábrica de biscoito Teve gente que perguntava, será que vai dar certo? Falei, vai dar certo, só nós abraçar essa causa e vamos em frente A mensagem central da campanha é As mulheres transformam suas vidas e de suas comunidades Trabalham e constroem com inclusão e justiça social O desenvolvimento sustentável do país Essas mulheres precisavam recuperar a identidade delas como mulheres E também conquistar o espaço na sociedade O lançamento da campanha foi em Brasília, no Dia Internacional da Mulher Com o show da cantora Maria Betânia Na plateia, líderes comunitárias envolvidas com direitos das mulheres Na abertura do evento, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres Eleonora Menicucci reforçou a importância de iniciativas do governo Em combater a violência contra a mulher Que a nossa determinação para que se elimine qualquer violência contra as mulheres E que a igualdade de gênero em casa e no mundo do trabalho Será permanentemente conduzida por nós e por todo o governo federal A campanha Mulheres Mais, autonomia e desenvolvimento sustentável Foi produzida também para incentivar a participação das mulheres E de entidades representativas em favor da igualdade de gênero Na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável A Rio Mais 20 A campanha já começou a ser veiculada no rádio e na TV Mais de 470 mil famílias em todo o país vão fazer parte da inclusão elétrica até 2014 Famílias inteiras vão aumentar a produção e estimular a economia Ela é sinônimo de conforto e qualidade de vida Mas em pleno século XXI, muita gente ainda não tem energia elétrica Foi o que levou o governo federal a criar o programa Luz para Todos em 2003 Segundo o Ministério de Minas e Energia, só no ano passado 247 mil famílias brasileiras passaram a ter eletricidade em casa Desse total, 40% fazem parte do Plano Brasil Sem Miséria Além da inclusão elétrica, o Luz para Todos ainda estimulou a economia em setores diretos e indiretos Esse programa, além de levar energia elétrica para a sociedade, para as pessoas do campo Claro que acabam gerando empregos na sua implantação Aumenta a produção de equipamentos que são utilizados para a extensão de redes Para se levar energia a essa população Agora o Luz para Todos vai até 2014 e beneficiar mais 470 mil famílias em todo o país Em oito anos de existência, o programa Luz para Todos Já levou energia elétrica para 14 milhões e meio de brasileiros que viviam na escuridão Para que a eletricidade chegasse até essas pessoas Foi preciso estender 1 milhão e meio de quilômetros de cabos elétricos Quantidade suficiente para dar 34 voltas ao redor da terra O número de postes implantados para suportar tanta fiação Já passa de 7 milhões e 300 mil Em muitos lugares, principalmente na Amazônia, foram necessárias operações especiais Para erguer as redes de transmissão e levar os cabos elétricos Assim, comunidades ribeirinhas, indígenas e de quilombolas puderam ser beneficiadas De 2003 a 2011, já foram contratados 20 bilhões de reais para o Luz para Todos Parte do valor em parceria com governos estaduais e municipais Só o governo federal já liberou 11 bilhões de reais A eletrificação rural tem feito com que muitas famílias que haviam deixado o campo Agora retornem aos seus locais de origem Foi o que já aconteceu com 140 mil famílias Levando energia elétrica ao campo, deve haver uma parada desse movimento O Banco Central regulamentou punições para empresas que administram consórcios Na lei anterior, a única punição prevista era uma multa no valor de 250 mil reais Agora o Banco Central amplia a lista de penalidades Que podem atingir também as pessoas que administram os consórcios Entre as penas previstas está a advertência, multa e suspensão de até 3 anos Para dirigir instituição, além da cassação do funcionamento das empresas 79 chefes de Estado já confirmaram a presença na reunião Rio Mais 20 A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Que acontece no Rio de Janeiro em junho O secretário-geral da Rio Mais 20 está no Brasil para definir questões logísticas da conferência Hoje ele se reuniu com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira A visita do secretário acontece em paralelo à reunião da Comissão Nacional para a Rio Mais 20 A comissão foi criada pela presidenta Dilma Rousseff em dezembro do ano passado Para articular a participação do Brasil na conferência A Rio Mais 20 é uma das conferências mais importantes das Nações Unidas neste ano Foi isso que o secretário-geral da conferência, Shazu Kang, afirmou aos jornalistas Ele está no Brasil para avaliar os preparativos para o encontro Na visita, Shazu Kang disse que o governo brasileiro está trabalhando intensamente Para adequar a estrutura de hotéis e transportes A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, defendeu que a Rio Mais 20 não é uma conferência apenas para a discussão É um encontro para definir um compromisso político com propostas concretas em relação ao meio ambiente Não é uma conferência retórica, é uma conferência para a gente De acordo com o governo, 79 delegações estrangeiras e presidentes de outros países Já confirmaram presença na Rio Mais 20 Marcada para junho no Rio de Janeiro, a conferência ocorre 20 anos depois da Rio 92 A meta é avançar no combate ao aquecimento global com foco no desenvolvimento sustentável Um estudo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária mostra que lavar as mãos É a maneira mais barata e eficaz de evitar infecções hospitalares A pesquisa avaliou quase mil estabelecimentos de saúde do país A Anvisa vai lançar vídeos didáticos para que médicos e enfermeiros sejam informados Sobre como lavar as mãos corretamente, de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde No local preparado para salvar vidas, pacientes podem morrer vítimas de doenças provocadas por bactérias Transmitidas pela falta de cuidados básicos, principalmente de enfermeiros e médicos Durante procedimentos e cirurgias A preocupação é tanta que, por lei, os hospitais precisam ter uma comissão especializada no controle de infecções Para checar se as normas de segurança e higiene estão sendo cumpridas Um cuidado simples que pode fazer toda a diferença Lavar as mãos é a arma mais importante e barata para prevenir infecções dentro do ambiente hospitalar Quais seriam então esses momentos em que a pessoa tem que lavar as mãos? Seria antes do contato com o paciente Antes da realização de algum procedimento asséptico Após o contato com o paciente Após o risco de exposição a fluidos E após o contato com a área próxima ao paciente Seja com água e sabão ou álcool Para higienizar as mãos, é preciso estar atento a uma série de detalhes Aqui nós vamos estar ensinando a técnica com o antisséptico Que é o álcool a 70% Que nessa formação aqui, ele é em espuma Então a gente faz o movimento pegando os espaços entre os dedos Em cima Em cima Polegar As unhas E o punho A Anvisa fez um levantamento para avaliar a rotina de segurança sanitária nos hospitais e clínicas do país De 901 estabelecimentos de saúde pesquisados, 96 apresentaram condições consideradas inadequadas 87 avançadas, 309 intermediárias e 409 condições básicas Segundo o estudo, 70% dos hospitais tem orçamento exclusivo para aquisição contínua de produtos para limpeza das mãos 70% disseram que há presença de cartazes explicativos nos corredores e salas Mas o estudo apontou também que em 66% dos hospitais não existe um sistema de observadores para verificar a adesão à higienização Diante dos resultados obtidos, a Anvisa entende que primeiramente é necessário a divulgação maciça do relatório de segurança do paciente A Anvisa também pretende lançar materiais específicos para capacitação em higienização das mãos Como por exemplo um vídeo específico dos 5 momentos para a higienização das mãos Voltado para o treinamento dos observadores Que irão então observar o cumprimento da prática da higienização das mãos E também um vídeo específico mostrando como implantar a estratégia multimodal de melhoria da higienização das mãos Da Organização Mundial de Saúde E a Anvisa suspendeu em todo o país a importação, distribuição e comercialização Das próteses mamárias de silicone das marcas PIP e ROFIL A agência também determinou que as empresas que possuam registro das próteses Promovam o recolhimento dos produtos existentes no mercado brasileiro no prazo de 30 dias As empresas deverão encaminhar à Anvisa relatório final de recolhimento do produto A NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, mapeou a oferta e a demanda do transporte rodoviário de passageiros Foi identificada a necessidade de mais 1.900 linhas ligando cidades de todo o país Antes de lançar o edital de licitação para os novos percursos, a agência está consultando a sociedade para ouvir sugestões e melhorar o setor O transporte rodoviário de passageiros entre os estados é feito hoje por 16 mil ônibus Que operam mais de 2.400 linhas cadastradas na NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres Um serviço que muitas vezes passa longe das necessidades e do bem-estar dos passageiros Dá para andar, né? O que precisaria melhorar? Precisa o atendimento ao passageiro Tem hora que não dá uma assistência adequada Mas quem precisa viajar, viaja Assento de banco, essas coisas, às vezes atrapalha um pouco Deixa a desejar A viagem não é muito boa não, meu senhor Essas viagens melhorou, vamos dizer, melhorou um pouco, mas ainda falta muito, né? As poltronas são ruins, o banheiro é péssimo e mal cuidado Então a gente não tem assim uma água, nada para a gente E eu acho isso péssimo, porque só os banheiros e as poltronas acabam com a gente Para melhorar os serviços e as condições desse transporte A NTT fez audiências públicas nas maiores capitais do país O setor e a sociedade civil foram ouvidos E apresentaram propostas para corrigir e superar O que para os usuários não anda bem no transporte interestadual de passageiros As contribuições também chegaram pela internet Entre as principais mudanças As empresas de transporte terão de apresentar novas linhas para cidades Que ainda não são atendidas pela rede atual Vai aumentar a concorrência para operação de serviços Vai ser implantado um sistema de monitoramento das viagens Para aprimorar a fiscalização e o cumprimento das melhorias Com as novas regras da Agência Nacional de Transportes Terrestres O coeficiente que define o valor das tarifas vai sofrer uma redução de 11% Isso vai representar um impacto direto com diminuição dos preços Nas passagens dos ônibus interestaduais Os novos valores vão variar conforme as regiões e as distâncias das viagens Para a Associação Brasileira das Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Pequenas e médias empresas vão ter dificuldades para atender as novas regras Pequenas empresas precisam entrar em consórcio Senão elas não tem como participar Elas não tem porte, não tem muitas vezes capital para participar De um lote, disputar um lote inteiro Os lotes são grandes Então elas precisam participar e se organizar em consórcio Da forma que está disposto nessa organização de lotes que a ANTT propõe Conjugado com a legislação brasileira Muitas vão ficar cerceadas da forma que está Obviamente nós vamos fazer nossas sugestões Esperamos que elas sejam acolhidas Para participar da licitação, as empresas não poderão ter ônibus com mais de 10 anos de uso Hoje no sistema, para você ter uma ideia, nós temos ônibus até de 30 anos Então ônibus de 10 anos é o tempo que a ANTT e que os estudos demonstram Que são tempos para que o investimento seja retornado Haja retorno e que ainda são veículos confortáveis Capazes de atender todas as especificações e atributos que a ANTT exige A Controladoria Geral da União divulgou hoje uma relação de 164 entidades privadas sem fins lucrativos Declaradas impedidas de firmar convênios com a administração federal A lista é resultado de uma análise feita por diversos ministérios A relação está disponível no site da CGU E o Palácio do Planalto acaba de informar que o ministro do Desenvolvimento Agrário Afonso Florenci Vai deixar o governo Em seu lugar, assume o deputado Pepe Vargas do PT do Rio Grande do Sul Por meio da nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu os serviços prestados por Florenci E desejou boa sorte ao novo ministro Nós ficamos por aqui Outras informações do NBR Notícias este sábado, às 7h30 da noite Uma boa noite para você e um bom fim de semana Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal E a TV do Governo Federal E a TV do Governo Federal